Gente, essa daqui parece super boa Grossona pra caramba Só que não tem meu tamanho Só tem S e M Eu gosto de usar L ou XL Mas parece super boa Só que não tem preço e não tem nada Gostei bastante disso aqui Bem bonitinho Vamos ver o que mais aqui As calças de moletom da Guidas 45, 40 40 os moletons A brusinha 30 Os moletons normais 15, 18, 15 Calça de moletom 17 Bem legal Bem legal isso aqui 15 15 também Bem bons tecudinhos Bem bons tecudinhos Tecudinho mais normal As básicas Várias cores Várias cores 4,95 Achei bem bonitinho Achei bem bonitinhos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Olha esse tênis Olha esse tênis Olha esse tênis da Adidas Olha esse tênis da Adidas Olha esse tênis da Adidas Aqui mesmo Olha esse tênis da Adidas Olha esse tênis da Adidas Olha, nove Quentinhas Quente e respirável Dez, ó As brusinhas Mas eu gostei bastante do casaco Porque Bom, eu espero que Eu já esteja indo de carro Para o serviço até o inverno Mas Para não pegar chuva era bom, né Olha, é bem bonito Um permeável Com os bolsos Capuzinho Esse aqui eu achei lindo também Mas é muito caro, né 150 conto Só se for para o Para o Alasca Não, estou brincando Se for para algum lugar de neve, vale a pena mesmo E é isso Olha que amor as roupinhas de criança Olha isso, roupinha de neve para criança 30 Quando eu for lá visitar a Flavinha, né Já sei onde tem Minhas crianças Olha que amor As luvinhas 12 30 ali também Olha, aqui tem mais coisinha de frio Olha que bonitinho 110 O casacão Nossa Nossa Nossa, muito pesado Quentão para caramba 110 Aquele ali Lindo Tudo quentinho 12 Aquele ali 35 18 13 Esses aqui 49 90 70 35 90 Esses aqui Esse aqui Achei bonito Parece bonito Parece bem lindão 130 17 Ai, mais fininho 45 Eu gosto dessas cores Gostei bastante desse também Mas não sei quanto aqui é Esse daqui 13 27 90 Conto esses Vezes Show 30 80 Aqueles ali 29 Olha 2,95 Essas mochilinhas Proça muito bom Várias cores Olha que linda Aí por dentro Ela tem esse coisinha aqui Que já é ótimo Bolsinha aqui na frente Show Temos essas aqui 8 5 Muito barato Olha Várias bolsinhas Vou botar com a cadágua Tudo E eu acho legal As cores Olha aqui Essas mochilas 8,95 5,90 12 22 27 Ó 40 Mas daí Já são mais 2,95 As pequenininhas Tem as grandonas ali 40 Mas daí Pra quem vai fazer Escalar Coisa assim Ou se quiser Comprar também Cada um Cada um Temos Havaianas Aqui também 28 23 Bem bonitas 23 Essas aqui Mais da Roxy 25 5 Aquela ali Da Roxy Que baratinha Mas eu também 41 Vejo Vem 2 3 2 2 3 3 4 4 5 4 5 6 8 9 10